Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra de Jan van Eyck, Retrato do Homem do Turbante Vermelho. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é dia de atualização no nosso Criarte e vamos ficar com uma análise da obra desse grande mestre do gótico perdio e também o mais famoso mestre da pintura flamenga, estou a falar de Jan van Eyck. Hoje vamos analisar com muito detalhe, de forma curta e informal, uma das obras mais emocionantes do van Eyck. Mais emocionantes porquê? Porque é considerado um autorretrato raríssimo, porque o Jan van Eyck raramente se retratava. Existem boatos que existe um autorretrato de Jan van Eyck e do seu irmão Hubert van Eyck num dos painéis do retábulo de Gendt que nós já analisámos aqui e que eu vou deixar aqui o link para vocês irem até lá cuscar. No entanto, esse painel é aquele que desapareceu, continua roubado, que vocês também vão poder ver num vídeo que vai sair dentro de pouco tempo acerca dos roubos das obras de arte, que vamos iniciar exatamente pelo roubo do retábulo de Gendt. Hoje vamos então analisar aquele que é considerado por a maioria dos historiadores de arte o seu autorretrato. Por a maioria porquê? Porque não há certezas. Isto do van Eyck nunca temos certeza de grande coisa, porque não há nada registrado acerca da sua vida. No entanto, esta obra que vamos analisar hoje é considerada, durante toda a história de arte e pela maioria dos historiadores de arte, como um autorretrato de Jan van Eyck. Vamos ver. Estávamos a falar desta obra, que é o Retrato do Homem de Turbante Vermelho, de Jan van Eyck, do ano de 1433. Esta obra é considerada pela maioria dos historiadores da arte como um autorretrato do grande artista da pintura flamenga e do Renascimento Nórdico, também o Jan van Eyck. Nesta obra, ele olha-nos diretamente como a contemplar-nos, nós que somos observadores da obra. Isto é muito interessante e é, de certa forma, inovador. Nós não nos podemos esquecer que o Jan van Eyck é um grande marco da pintura flamenga e inspirou muitos pintores do Renascimento italiano, entre eles o Leonardo da Vinci, que se inspirava nesta pose, o corpo para um lado, a cara para a outra e a olhar diretamente para nós. Isto lembra-vos quem? A Mona Lisa, que foi muito inspirada na pintura flamenga. Ora, aqui o mestre Jan van Eyck dá-nos uma grande lição de virtuosismo na pintura a óleo e de como se pinta o retrato. A moldura desta obra também é muito interessante, porque ela tem, na verdade, duas inscrições. O Jan van Eyck, na sua obra, gostava de fazer inscrições nas molduras. E, felizmente, como ele é um pintor muito famoso na história da arte, as obras dele foram muito, muito roubadas ao longo da história. Aconteceu com quase todas. E, mesmo aquelas que foram recuperadas, normalmente a moldura original não foi recuperada. No entanto, nós sabemos, os historiadores da filha do Jan van Eyck, sabem, através de relatos, de testemunhas, não é? Que ele, normalmente, escrevia nas molduras. E este é um caso interessante, porque não tem uma, mas tem duas inscrições. Uma no topo e uma cá embaixo, na base também. A moldura é quase parte da obra. É tão interessante, muitas vezes, quanto a própria obra que o Jan van Eyck estava a pintar. Ora, como era muito comum o Jan van Eyck colocar inscrições nas molduras dos seus trabalhos, é normal que ele datava a obra e também que assinava a obra em si. No caso do retrato de homem de turbante vermelho, que estamos aqui a ver, temos uma inscrição no topo da moldura, que não é nada mais, nada menos, que o moto pessoal de Jan van Eyck. O Jan van Eyck tinha um dizer, e ele repetia muito nas suas obras. E o que é que isso significa? O que é que ele lá escrevia? Vamos ver. O moto pessoal do Jan van Eyck era, como eu posso. Neste caso, ele escreveu com letras gregas. Como eu posso, na verdade, é uma apropriação do que os escritores colocavam quando terminavam o manuscrito. Quando eles acabavam o manuscrito, faziam sempre uma frase no final. Era uma forma de mostrar alguma modéstia, não é verdade? O van Eyck não usou esta inscrição de uma forma modesta. Na verdade, a inscrição completa no final de um manuscrito seria esta. Como eu posso, não como eu faria. O que significa algo como isto é o melhor que consigo fazer, quem me dera conseguir fazer melhor. Ora, o Jan van Eyck, no entanto, não usa a parte do quem me dera conseguir fazer melhor, optando por usar apenas o como eu posso fazer. O que retira a humildade, não é, aqui da citação do van Eyck. O eu, no centro da frase, é também uma espécie de brincadeira com o seu próprio nome. Ich kann, ou seja, Ike kann. O Ike consegue. Ora, nós aqui percebemos que o van Eyck está, na verdade, a gabar-se daquilo que ele consegue fazer. O que parece indicar que este retrato poderia ser uma espécie de portfólio do artista. Uma forma de demonstrar a possíveis patronos os dons do artista. Podia-se comparar o retrato do artista com o seu aspecto em pessoa, demonstrando o seu grande talento para retratar a realidade. Na verdade, isto é uma boa ideia de marketing. Ele tinha este retrato para mostrar aos possíveis patronos, portanto, às pessoas que lhe iam encomendar obras, o quão genial ele era. Ele punha o retrato ao lado dele, não é, e mostrava. Olhem bem, quando eu sou na realidade é como eu me retrato. Eu sou um realista. Isto vai contra a ideia do Renascimento Italiano. A ideia do Renascimento Italiano e daqueles, todos os pintores que já falámos aqui no nosso canal Criarte acerca do Renascimento Italiano, nunca querem mostrar a realidade. Eles querem mostrar a realidade, sim senhor, mas idealizada. Os ideais de beleza, os corpos perfeitos, aquelas perspectivas que vêm todas da escultura, ou seja, são influenciados pela arte clássica, pelos gregos e pelos romanos. Na Flandres, e aqui nesta época do Van Eyck, eles não tinham ligação nenhuma com a arte clássica dos gregos e dos romanos. Portanto, eles entraram por um caminho completamente diferente. O Renascimento Nórdico tem mais a ver com o realismo do que o Renascimento Italiano. Na Renascença do século XV, no norte da Europa, existia um grande interesse por pinturas mais realistas. Portanto, o Van Eyck estava a tentar demonstrar o seu grande talento para retratar a realidade. Esta obra mostra-nos uma espécie de maravilhosa de autoconfiança e de autoconsciência. Não apenas na inscrição, mas também na forma como o sujeito nos olha diretamente. No caso do autorretrato, ele olha-se a si próprio no espelho, não é? Mas ele olha-nos diretamente nos olhos. Portanto, ele tem consciência de si. É muito interessante vermos as coisas desta maneira. Van Eyck representa-se a si próprio como grande consciência de si e riqueza de detalhe. Como, por exemplo, a sua barba, que começa aqui a crescer, as veias vermelhas dentro dos seus olhos e as próprias rugas do seu rosto. O seu olhar atento e direto dá-nos a sensação de intimidade, na forma como ele não se idealiza. Este rosto tem uma idade, tem um sentido de história de vida. O seu turbante aqui está enrolado em forma a fazer referência ao mundo mais antigo, até ao mundo oriental. Até o lettering das inscrições também reporta a um mundo antigo, como no uso das letras gregas. Na inscrição inferior, temos uma mistura de letras gregas e árabes. Isto era algo estranho de se fazer nesta época. Van Eyck assinou o seu nome em baixo, também em latim, com Van Eyck Mephecet e datou de forma muito específica em 1433, no 21º dia de outubro. Esta datação tão específica era extremamente rara, quer no século XV, quer no século XVI, durante todo o Renascimento. E sugere que Van Eyck estava muito interessado no tempo, de uma forma particular. Ou seja, ele estava interessado no lugar que ele ia representar na história da arte. Portanto, ele era um pintor preocupado com o lugar que ele ia ter na história da arte. Ele queria ser lembrado por futuras gerações. Então, ele retrata-se a si próprio já de forma mais antiga, de forma intemporal, quase. E uma forma de o fazer é através do lettering. O artista usou tudo isto de forma consciente para criar para si um lugar na história da arte, para fazer o espectador pensar historicamente, pensar na passagem do tempo. Outro pormenor fascinante desta obra é o facto da inscrição na moldura não ser gravada. Aliás, como era muito normal desta época, gravava-se na madeira. Mas o Van Eyck queria mostrar que era um virtuoso da pintura. Então, em vez de gravar, ele pintou a moldura a imitar uma gravação. Van Eyck pintou as letras de forma a criar uma ilusão óptica. Mais uma vez, esta obra mostra o nível de ilusão que o artista consegue criar na sua pintura. Este é um trabalho que sugere que o artista nos olha diretamente da história e que foi propositado há 500 anos atrás, que quando ele pintou esta obra, ele propositadamente o fez para o futuro olhar para o passado. É muito interessante olhar para esta virtuosidade deste pintor, do Van Eyck, no seu realismo, da sua beleza, do seu rosto, das suas rugas, de tudo aquilo que nos leva para o seu mundo e também analisar com os olhos da história da arte. E pronto, espero que tenham gostado. Esta foi a análise do retrato de homem de turbante vermelho do Jan van Eyck. Na próxima semana vamos ter a última análise das obras do Jan van Eyck. Não percam, já sabem, nós somos atualizados todas as segundas-feiras aqui no Criarte. Não se esqueçam de gostar do nosso vídeo, de partilhar e acima de tudo de subscrever o nosso canal, porque nós aqui trabalhamos a troco de subscritores, ok? Por hoje é tudo, eu sou a Sara, fiquem bem. Tchau! Tchau!